E muito boa tarde a você que tá ligadinho na rádio Nova Metrô, estamos ao vivo já aqui na nossa transmissão, você que tá chegando aí na nossa live do Instagram, estamos ao vivo com a galera do Ponto X, vamos bater palmas aqui, rapaziada. Vamos, apoiadinho! Uau! E aí, gente! É, gente, já estão aguardando a entrevista com o Ponto X, agora sim, a rapaziada tá aparecendo na tela aí. Olha aí. E aí, cantor, tudo certinho? Como é que tá, Belão? Então, aquele abraço aí pra rapaziada, dizer que a gente tá muito feliz em estar aqui em Porto Alegre, tirando a sonda juntinho com vocês aí. Um abraço! Que legal! Se apresenta e apresenta aí o Ponto X pra gente, por favor. Bom, eu sou o Gé, mais conhecido como Gé, meu nome é Jefferson, vocalista da rapaziada ali do Grupo Ponto X. Aqui no Cavaco tá o meu parceiro Éder, beleza? Na percussão geral está o meu parceiro Sansão, um dos fundadores do grupo aí, junto comigo. No pandeiro Matoso e no surdão Marcelinho, tirando onda. Tá aí, rapaziada, chegou hoje. Chegaram hoje, né? Chegamos hoje, chegamos quase agora. Gostou de Porto Alegre? Pô, bacana demais. Bonito, né? Bom, aí eu fiquei mais dormindo que a rapaziada, né? É? Porque os caras foram descansar, dar uma conhecida na cidade e eu desmaiei, o Belo, desmaiei. Tá aí, cara. Seja bem-vindo. Sansão, fala pra gente aí também, dá um alô pessoal de São Paulo que tá te ouvindo. Alô, boa tarde pessoal de São Paulo, de Porto Alegre. Tamo junto, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Tá aí. Já comendo uma costela, né, Junior? Já, já, já. Conheceram o churrasco gaúcho. Já pode falar que conhece o churrasco gaúcho. Top demais, hein? Bom demais, né? Matoso comeu salsichão, Matoso. É. Gostou, não? Gostou, gostou, gostou. Foi o quê? Vai voltar. Vai ver os beijos. Sansão, bota bem pertinho de estirar o microfone aí, porque a gente vai bater um papo aqui. Pode arrastar pra ti aí, pode puxar aí, isso aí. Aí estamos com o Sansão, não tá aparecendo na tela de vocês, mas está aqui no estúdio. Abraço pessoal que tá curtindo através do aplicativo, através do site da Rádio da Metrô. Estamos aqui diretamente de Porto Alegre, hoje dia 23 de abril. Marca aí o dia da entrevista. Primeira vez que o Ponto X desceu para Porto Alegre, rapaziada. De onde lá em São Paulo? Então, nós somos, a maioria dos integrantes, nós somos de Itapevi, né, interior de São Paulo ali. Meu parceiro do Surdo ali é o único que é importado lá de Barueri. E tá fortalecendo junto com a gente aí o nosso sonho de tá levando o nome do Ponto X aí pra bem longe. Eu vou pedir pra vocês um som. O que que sai aí pra gente já compartilhar, já comentar, já ir pra live lá, o pessoal que vai chegando. Deixa eu abrir aqui o pessoal comentar com a gente. Ah, isso. Mas me avisa, Sarará. Agora eu tô olhando aqui. Ah, me avisa, Sarará. Me avisa, Sarará. Então, eu vou mostrar um trabalho do grupo aí, o Belo, que é uma música que a gente trabalha desde 90 e... Eita! 99, mais ou menos. Minha nossa? Por aí. Por aí, né, perto. Mentira, velho. Ah, tá. Acreditei. Acreditei. Essa é a idade do grupo. É a idade do grupo, mais ou menos, né. Então, o nome da música é Auge da Felicidade. Inclusive, mandar um abraço para o nosso parceiro Everton Moleque, que é ele que proporcionou essa felicidade pra gente. Essa música é bem tocada na região oeste ali. Então, mandar esse abraço pra ele. Agradecer pelo presente aí, beleza? Tá aí, gente. Vamos lá, vamos de som. Você que tá chegando, comenta aí com a gente. Vai mandando seu pedido, mandando seu abraço, que a gente tá ao vivo com o Ponto X aqui no estúdio da Nova Metrô. Bora lá. Auge da felicidade. Vamos lá. Valeu, Everton Moleque. Aquele abraço. Tamo junto. Léo Sou, Gil Sou também. Ponto X. Como te olhar e não sentir saudades Chegamos ao auge da felicidade Era tão lindo o nosso dia a dia Mas conseguiram nos separar Lembro das nossas viagens pra lua Você se despindo pra mim toda nua Ai, que vontade de voltar no tempo Lembro dos momentos da nossa amizade E o que resta pra mim é saudade Larga esse cara e vem me amar Meu amor eterno Vai ser todo seu Ninguém vai te amar como eu Maravilha. Como eu, como te olhar e não sentir saudades E aí, gente. Valeu. Que isso, Sarará. Que foz, hein. Que foz e rapaziada boa também vindo junto, hein. Valeu, Sarará. Prazer em conhecer o Sarará que é o cara que a gente queria conhecer. A gente tá curtindo lá, né. Gente boa demais. Gente boa. Olha só, a gente se perde de coraçãozinho hoje, não precisamos de coraçãozinho, olha aqui. Caramba, bombando os coraçãozinhos. Tá explodindo, obrigado a todos que estão na live, obrigado de verdade aí. Sarará, ajuda aí nos recadinhos aí quem tá com a gente aí, por favor. Tem muita gente. Que legal, hein, cara. Karina, mandando beijos. Aninha Santos, canta ponto X aí, Karina K, curtindo a gente. Solange, coraçãozinhos. Caramba, gente. A mulherada aí, hein. Vaneiro, ó, tomou conta, hein. Mulherada aí também. Laís, amamos vocês. Paulinha. Olha só. Que legal, gente. Olha aí. Aí, ó, vai chegando, vai compartilhando, vai jogando nos grupos. Pega o link e larga nos grupos aí, gente, que a gente tá recém começando essa entrevista. Aninha Santos, canta ponto X. Que legal. É demais. Até me fala um pouco dessa corrente aí, dessa mulherada, como é que é esses pagodes lá. Graças a Deus é o que fortalece o nosso movimento, né, Sansão? Maravilha. Se não fosse a galera dar esse incentivo aí, nossos familiares, né, as esposas, as namoradas. Inclusive, mandar um beijo pra todos que dão essa força pra gente aí, nossos amigos. Tão sempre nos apoiando. Onde a gente vai, sempre tem a galera, o fã-clube, né, Sansão? Maravilha. É fã-clube em peso. Graças a Deus. O pessoal disse que ia vir, né? Até vim pra cá, o pessoal tava querendo vir. Pô, coisa boa. Então é isso, né? O que faz a gente permanecer e ter fé no nosso sonho é a galera. Então, desde já, mandar um beijo pra todos que estão aí sintonizados. Um beijo no coração de vocês. Galera, valeu pelo carinho. Tamo junto. Alô, Miguel. Beijo a mim. Tamo junto. Aí, ó. Miguel tá na live também. Que legal, cara. Que legal. O famoso Matoso, né? O Matoso é famoso, né, cara? O Matoso é famoso. É, o Matoso é o pandeiro mais famoso. Karina também tá aqui. O Matoso é o que dança na hora da... É? É, nós dá uma chamadinha lá. O bole-bole fica pra ele. Vamos lá. Vamos começar a falar um pouco da história do grupo. Inicia pra gente e falaram que é perto de 99. É tudo isso mesmo? Fala pra gente, então, um pouco. Realidade 98, né, Zé? É, foi uma brincadeira de escola. O Sansão ainda não fazia parte. Ele era o cara que tinha os instrumentos. Então, um amigo nosso, em comum, falou, meu, tem um cara que tem um monte de instrumento lá em cima, lá e tal. É, vamos tentar trazer ele pra nós, pra ver se a gente consegue ter os instrumentos. Baixa esse custo, né? Esse custo a gente não tem já. Não tinha instrumento nenhum. A gente tinha só a força de vontade de fazer o som ali. Então, a gente conheceu o Sansão. Então, através daí que a gente começou a levar a sério essa brincadeira, né? Que começou na escola e tal. Aquela brincadeira. Porque o pagode 90 era o que mais tava... E me fala. São Paulo dominava nos anos 90. É, dominava ali. Então, a gente começou numa brincadeira e começou a cantar e tal, tal, tal. Quando foi ver, já não tinha mais pra onde a gente sair. A gente tava totalmente envolvido. Então, começou mais ou menos no meados de 98, 99. A gente começou a levar a sério. Entramos num festival. E assim começou a carreira do Ponte Espírita. Festival? Qual o nome do festival lá? Festival da Cidade? Festival da Cidade. Maneiro. Era a Escola de Samba. Eu não lembro. E aí tinha... Onde entra o Everton aí, o moleque? Sempre foram amigos? Ou vem muito tempo depois dessa música? Fala pra gente. Não, muito depois. Muito depois. A gente conheceu através do Matoso, o Everton. Em 2007, né? Que a gente foi num pagode dele. A gente acompanhava o molecagem. Isso. Ah, já existia. É, praticamente. Começamos quase juntos. Foi ali, né? O Corrinho era molequinha. A gente via alguns vídeos e tal. Tinha alguns músicos que curtiam nosso pagode, que iam no nosso. E que iam no pagode deles, inclusive baterista, né? Maneiro. E a gente acompanhou a carreira deles também. Crescemos juntos, mas não tinha o prazer de ir no pagode deles. O Matoso levou a gente pra conhecer a rapaziada. E aí o talento que o Everton tem, né? Como compositor. Acho que a gente... Eu brinco, sempre agradeço ele. Falo que ele foi um divisor de águas pra nós. Porque essa música, ela mudou a história do grupo. Porque não tinha identidade ainda. Eu fiz essa pergunta sobre vocês conhecerem o Everton. Porque vocês começaram em 98, mas então a primeira música foi em 2007. Não, a gente gravou em 2000. Ah, boa, boa. A gente participou de uma coletânea também, é chamada Primeiros Passos. Que era de uma antiga loja de instrumentos, chamada Sampa Music. Que era em frente ali à Contemporânea, essas coisas ali. Então a gente gravou essa coletânea. A gente teve também o prazer de uma dessas músicas também tocar na Rádio 105, no programa Roda de Samba da Glades. Top! A gente chegou a fazer programa piloto da Glades, né? A Sampa Music. A Glades era demais. Era o aniversário que a gente teve a oportunidade de fazer, né? A gente ia na casa da pessoa e aí tinha o aniversário que eles faziam na época. Então a gente fez bastante. Aí deu também um alavancado. 2000, aí 2000, 2001 a gente gravou o segundo dessa mesma coletânea. Participamos de alguma revista também, Capaco, Ginga Brasil na época. Ah, viveram tudo então. É, a gente viveu bastante. Em 2007 a gente resolveu gravar um trabalhinho mais sério. E aí vem o auge da felicidade. Vem o auge da felicidade. Que foi o nosso amigo que fazia parte do grupo, chamado Marquinhos, tocava contrabaixo. E ele produziu e ficou bacana. E foi onde ele levantou o grupo, assim, no cenário ali da região oeste. E aí, de 2007 pra cá, quem é que entrou? Não, porque o Matos é novinho, né? Ou o Matos já é da antiga, já? Não, o Matos entrou em 2006, eu acho. É? Ele entrou em 2007. Já com a música rodando. Também com a música debaixo do braço. Entendi. Foi ele que trouxe a música. Maneiro. Que é a música que a gente abriu a entrevista. Isso. Legal, cara. Quem tiver curiosidade, entra aí no YouTube, na página do grupo. E dessa, Sam? Tem, tem. Vai lá, galera. Tem o videoclipe na página do El Ferrari. Isso. Nosso amigo também, manda um abraço pra rapaziada lá. Que legal, cara. Que legal. Estamos ao vivo aqui com a rapaziada do grupo Ponto X. Chegou hoje em Porto Alegre. Conheceram o Porto Alegre. Já foram ali na arena. Hoje na arena do Grêmio tem... Na arena do Grêmio não, né? Não muda as coisas. O Vera Rio tem o Henrique Juliano hoje. Um grande show que tá sendo divulgado há quase... Não confunde as coisas. Três meses. Tem o Henrique Juliano e o filho do Leonardo, do Zé Felipe, né? Não confunde a A com a B, viu? É só porque tá na A aí, tá se enchendo da onda. Aí, hoje tem. Começaram a surgir em 2006. 2006 que fizeram o visto. Eu falei assim, mano, vamos passar no estádio do Grêmio ali pra gente dar uma olhada e tal. Os caras falaram, não, mano, o do Inter tá melhor. Parabéns, rapaziada. Tem bom gosto, é isso aí. Hoje é sábado. Hoje tem show. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado, né? O jogo é só na sexta, o meu, né? Ou na quinta. Ou na quinta. Pera, você é gremista, né, Veno? Sou gremista, sou gremista, sou gremista. Eu vou ficar quieto também, que o meu também não tá sábado. É, qual é o teu? São Paulo. São Paulo. O Corinthians, né, cara? É só eu, né? Corinthians. O único que caiu do berço aqui foi essa sessão. Tudo Corinthians. Só eu, Corinthians. Que loucura, né, meu? Como tem corintiano em São Paulo, né? São Paulo tem. É tipo doença. É o melhor time, né? Aqui, ó. A Paula tá aí mandando coraçãozinho aqui. Quem mais amamos, ponto X? A Aninha também. Laís. Laís tá com a rádio. Cezinha também tá com a gente. Cristiane Barbosa, mulherada aqui, mandando mensagem. O WhatsApp da Rádio Metrô também já tá chegando mensagem aqui, ó. Aí, ponto X. Parabéns à rádio. Sempre mandou mensagem aqui. Obrigado. Ivo Itapevi. Esse merece uma palhinha pra falar, porque foi um dos caras que mais incentivou o grupo. O cara que tirou mesmo do bolso, porque da onde não tinha, pra tá levantando o sonho do nosso parceiro aqui, que é o Sansão. Meu pai. É teu pai? Que legal. Alô, pai. Te amo. Mãe também. Te amo. Dona Zelita. Meu irmão. Tá aí também sempre presente. Meus filhos. Um beijão no coração de todos vocês. Cara, deixa eu fazer uma pergunta assim. Ontem eu entrevistei aqui o Paulinho Júnior. Conhece o Paulinho Júnior? Vocês conhecem o Paulinho Júnior? Ele é de Campinas ali. Agora tá no escritório do Presença. Acompanha algumas coisas. É. E ele falou que quando ele fez parte de alguns grupos, ele abriu muito show, né? Acontece isso lá na cidade de vocês? Tipo, ah, Belo, vocês que abrem. Acontece essas paradas? Participamos bastante. É. Tem, tem, tem. Show nacional. Tô falando isso porque o Belo vem uma vez por ano aqui, né? Mas a gente tá em Porto Alegre. Tipo, turma, duas vezes por ano. Lá, como é que funciona? Agora é meio podcast aqui. Nada a ver agora, mas como é que funciona essa cena lá do pagode? Posso falar? Pode falar. Graças a Deus a gente veio de uma época que tinha showmício ainda, né? Então a gente abriu bastante show pra esses pessoal aí. Belo, turma. Rolava muito. Jote, na cidade. Exalta, Catinguelê, né? Salgadinho, solo também. Fiquei sabendo que rolava muito isso, né? Eu vi umas entrevistas do Pelé, o Pelé promovia muito isso também, né? Showmício era muita coisa. Muita, muita coisa. Entrevistei também o Netinho. Netinho de Paula. Sim. E o Vagninho, né? Eles falavam que o Netinho de Paula era o principal, assim. Ele botava o... Acho que foi por isso também que ele entrou na política. Alguém falou, meu, tu tem que entrar na política. Porque ele já elegia o cara ali no showmício, ali. Bom, é o Netinho, já... Então rolava muito isso, né? Aqui em Porto Alegre não teve muito essas paradas. Não, não teve muito. Não, foi muito bom isso. Um segmento, né? Eu digo, né? Pena que parou, né? É. Pena que parou. Era muita coisa. Sim. Mas assim, tem bastante casa de show, graças a Deus, lá na região da gente. Vai bastante artista. Muitos também. Sim. Bastante. Que legal. Pagode de segunda-feira, a gente fazia uma roda de samba e a gente teve a honra de fazer com o Reinaldo. Fiz muito pagode. Carica, a sensação. Cleverson Luiz, bastante. Nego Branco. Próprio Netinho. Próprio Netinho a gente fez. Sim. Aí tá... Segunda do presidente. Segunda do presidente. Segunda do patrão também. Aí sai a música. Agora com essa nova formação. E vocês começam a trabalhar. E fala um pouco desse 2017 pra frente, 2007 pra frente aí. Como é que foi? Teve aquele negócio do lance do próprio movimento. Dá uma... Ah, é verdade. Dá uma estabilizada. E assim... O grande problema é falta de recurso. Mas também, posso falar, falta de recurso e mais empenho às vezes. Posso falar assim, mais empenho pra tá gerando coisas, né? Mas pra um grupo que é... Como é que eu posso dizer? Um grupo que é... É... Caramba, fugiu a... Eu tô fraco de memória, hein? É um grupo sozinho, sem apoio de ninguém. É mais difícil. Sem investimento, né? Investidor é mais difícil. Porém, um dos caras que nem o Everton, o próprio Everton, fala, pô, mas vocês tem que ir pra cima e tem que fazer mais coisas. O Everton é um cara que praticamente é do grupo. É. Praticamente é do grupo. Sim. Entendeu? É... Tem o Michel também. Mandar um abraço pro Michel. Ô, Michel! Michel tá estourado aqui. Essa música tá boa demais aqui, cara. Fenômeno. Fenômeno. Mistérios. Cara, a gente ficou boa. Começamos praticamente juntos também com o Michel. Ele tinha um grupo chamado Grupo Inocência. Uhum. Então, onde um tava, tava junto ali praticamente. Que legal. Então assim, a gente veio naquela correria fazendo uma coisa. Mais pagode, né? Na região. E a gente falou, meu, a gente tem que ir fazer mais coisas. O que a galera pedia é... A Auxa da Felicidade, ela deu uma alavancada legal. Uma alavancada, assim. Sem investimento, sem nada, sem funcionar em lugar nenhum, sabe? Essas coisas. Sem um trabalho sério, ganhou a rua. Quem é que produziu ali que eu vi o videoclipe, mas não reparei? Eu vi que tinha uns músicos do Juninho em percussão ali. O produtor foi o Marquinhos Ribeiro, né? Marquinhos Ribeiro. Que fazia parte do grupo. Tocou pra bastante gente. Tocou pra bastante gente. Tivemos a honra de estar com o Carlinhos Gonzalez. Opa! Ô, Gonzalez. Participando. O André. O André Cavaquinho. Aham. Não toca ainda, né? Porque eu tinha que ir nem o Nego. Pô, maneiro. Mas ficou boa a música mesmo, hein? Ficou boa. O Joab também. Aí passa um tempo. Aí eu quero que vocês falem dessa parte. Porque pra mim foi novidade. Aqui agora nos bastidores. A gente tava conversando sobre CD, né? Sobre o trabalho de você já existir. Fala um pouco dessa parte. Desse álbum completo que saiu do Grupo Ponto X. Então, aí o que que aconteceu? O grupo tava precisando de uma renovação. Até porque muita gente tava cobrando isso da gente, né? Falando pra pô. E aí vai parar só no auge. Vocês não vão fazer mais nada e tal, tal, tal. E a gente se cobrou. Falou, meu, a gente precisa fazer alguma coisa. Então veio a ideia de chamar o produtor, que é um cara excelente. Inclusive, mandar um abraço pra ele. Ele realizou o nosso sonho. Fez o trabalho do gente que a gente queria. Que é o Fernando Bolacha. Que ele trabalha aí com vários artistas também. Até hoje ele produz bastante. Então, desejar tudo de bom, sucesso pra ele. Isso. É um cara que realizou o nosso sonho. E aí a gente conseguiu montar esse CD. Ficou bacana. E graças a rádios como você, que dão sempre o espaço, né? A gente vai almejando chegar onde a gente quer. Aí ela vem... Eu quero pedir pra vocês tudo por nada, mas depois eu queria falar desse álbum aí. O pessoal já seguir. Depois eu vou lá curtir também essas outras faixas. O nome do EP é Auge da Felicidade. Auge da Felicidade. Chegou nesse álbum. Sai tudo por nada aí? Vamos sim. Gente, bora lá. Quem não conhece... É, tô pedindo um bom ser, gente. Quem não conhece... A gente tava conversando aqui só pra chegar nessa parte da carreira da rapaziada que tá numa crescente. Rapaziada fazendo muitos shows aí, abrindo muitos eventos. E tudo por nada tocando muito aqui em Porto Alegre. Um feedback muito positivo desse som aqui em Porto Alegre através da Nova Metrô. Vamos lá de tudo por nada na Nova Metrô. Agora são 15 horas e 24 minutos. Temperatura em Porto Alegre de 21 graus. Tá calor. Tá quente aqui hoje. Tá quente. Bora lá. Música, tudo por nada. Um abraço a toda a galera que curte o nosso trabalho. Alô, Miraci. Tamo junto. Olha, foi bem pior que pensei Cinco dias sem te encontrar Não entendo no que vacilei Por favor, deixa eu me explicar Suas mensagens que apaguei Fiz sem maldade, sem pensar Não omiti, só não contei Nunca pensei em te incomodar Não fica assim, não é o fim, não vá Por favor, deixa eu me explicar Suas mensagens que apaguei Fiz sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade. Tá fazendo tempestade em copo d'água Botando o amor em jogo, arriscando tudo por nada, por nada Reconsidera, só Deus não era E não vale a pena abrir mão da gente Fica e me beija Sei que você também não quer o final Deixa o orgulho, deixa o orgulho Tá fazendo tempestade em copo d'água Botando o amor em jogo, arriscando tudo por nada Arriscando tudo por nada Tudo por nada Que isso! Maravilha! Que sonzeira, sarará! É essa toca aqui, né? Direto O pessoal pediu muito essa aí na nossa live É verdade Que legal, melhor das melhores, diz a... Olha aqui, a Sirlene, curtindo a Rádio Nova Metrô A Sirlene é a nossa Eliana de Lima É Beijo no coração de vocês aí, galera, valeu mesmo Que legal Tá aparecendo aqui um monte de gente aqui, Júlio Navelo Coraçãozinhos rolando Coraçãozinho, mais de 4.500 coraçãozinhos Tá bom pra ti, compadre? Bom, tá bom, hein? Aninha Santos curtindo a gente A Karina Cata curtindo a gente O Márcio Felipe curtindo a gente também O Cristian Melman mandou um abraço pra gente aqui, hein? Que legal, muita mensagem Muito obrigado, gente Bora, bora, show Esses caras cantam muito Império Império Petmóvel curtindo a gente aqui também É, o Tubarão O Tubarão Alô, Tubarão! Vamos jogar bola, cachorro! A Vitória Santos também tá aqui Brabo, meninos Que legal, cara Everton Everton também tá com a gente aqui Será que é o Moleque? Abraço pro Everton Moleque Chegou aí Abraço pra ele É um grande cara aí também A gente tava falando das composições dele Músicas com vários artistas, né, Sansão? Bom gosto, né? Bom gosto Salgadinho Salgadinho Turma do pagode A molecagem tem uma história também Já faz um tempo A molecagem tem Participou de festivais também Fazer da boa O grupo que a gente segue Que deseja tudo de bom Muito sucesso Tá aí, gente Vamos lá Canta, Gé Tá aí, tá curtindo a gente A Aninha Santos O que mais? Gente, vai chegando Vai fazendo o seu pedido Que eles têm mais duas, três faixas pra cantar Então vocês que vão pedir aí, tá? Só não bota a galera na fogueira aqui Que o Tomás Tomás tá sempre olhando Alô, Tomás Tomás é o pagodeiro, conhece? Sim Ó, o Tomás tá sempre aí, né, ô Tomás? Não te liga, hein? 15 horas e 28 minutos Parabéns, rapaziada, pelo som, viu? Duas pauladas aí Grupo com... É um EP de quantas faixas? Quatro e duas faixas pauladas As outras eu nem ouvi, né? Daqui a pouco são quatro pauladas também, né? É, eu sou suspeito Suspeito pra falar Legal, Sansão E a produção toda desse... A composição da Tudo por Nada, quem é? Tudo por Nada é... Rony Lúcio Opa! Da Viviana Eita! Rony Lúcio tá na mente E Douglas Lacerda E Douglas Lacerda E Douglas Lacerda também Caraca O vocalista O da Viviana é o back deles lá Back em vocal Tinha um grupo também, agora no Senhor de Lianda E o Lacerda E Douglas Lacerda A Solange me diz uma amizade Ah, boa Eu pedi aqui também Eu queria falar um pouco, gente Assim que eu recebi essa música do Matoso Matoso que me mandou Pô, me apaixonei pelo videoclipe também Que vocês falassem desse videoclipe aí Tem uma atriz Tem toda uma cena, né? Sentado no bar Aí ele entra Aí ela entra atrás Ou ela entra e ele entra atrás Fala pra gente aí dessa parte Eu mesmo não queria participar Porque eu sou mãe pra esses negócios Vai, não, é tu que vai interpretar Mas eu quero até mandar um beijo especial pra nossa atriz Nessa sessão Sempre deu uma moral E ela sempre acompanhou o grupo Então a gente teve a ideia de chamar ela pra participar Ela, os tios dela sempre estão no nosso pagode E assim que a gente fez o convite Ela aceitou na hora E na verdade quem mais deu ideia foi o Bolacho Mais uma vez agradecendo ele Porque ele falou Vamos colocar uma pessoa assim, assim, assim A gente teve a ideia de chamar ela pra estar participando Um cenário muito bonito, né? Um condomínio, vocês falaram, né? Sim, fica na aldeia Aldeia da Serra Próximo ali de Itapevi da nossa cidade ali Maneirão, cara E a gente muda pra lá, né? Deixa eu botar aqui Deixa eu botar pro pessoal ver aqui, gente Você que não viu ainda o videoclipe Vai passar no rodapé aí É um condomínio Toda essa parte é um condomínio Condomínio grandão esse, hein? Que é que morava lá Morava o Gugu, tu falaste, né? Gugu, Netinho Netinho de Paula Pô, caramba Legal demais, gente Legal demais E tá aí, ó Fernando Bolacha, produção Tudo por Nada Da Viviana Não tinha prestado atenção ainda Que tinha sido o Rony Lúcio, vocalista Do Tá Na Mente Que compôs esse som Muito legal Muito legal Rodando também lá em São Paulo, né? Fala pra gente Tá em São Paulo rodando legal também esse som Os shows e tal Graças a Deus A gente tá rodando bastante E se Deus quiser, né? Passando mais pro fim do ano Que nem a gente comentou A gente tá pensando em fazer um Como se fosse um Filmar a nossa roda de samba Um audiovisual novo Agora é Existe DVD Agora é audiovisual Audiovisual Inovando Tá tudo mordelizando Né, Sessão? E aí a gente vai até convidar o Gil Nubello Pra comparecer lá Vamos ir Vamos ir Eu tô pra ir pra São Paulo Convidou Tô pra ir pra São Paulo lá É, o Tchaca Me convidou lá Tá fazendo vários materiais de vídeo Tchaca é um cara bom também Pra vocês Entrar em contato Ele fez agora O do Cleverson Tem a participação no Miltinho Gravação do audiovisual do Cleverson Foi ele que fez A gente é muito fã do Belo Né, Sessão? A gente fala Pô, mas tem um cara aí Que ele é embaçado nas músicas Ele tem todo o CD Joga lá Se quiser qualquer música nova É com o Belo Tem muita coisa O Sansão Que agora eu me lembrei É tu, Sansão Que vê ela entrando aqui E fala Ó, ela entrou aí, né? Tu mete essa aqui Sentado ali Que legal, gente Curte lá o videoclipe Que tá muito bacana Alô, Matoso Meu querido Irmão Rosa Maria Curtindo a gente aí Legal Ô, Sarará Arrasta pra ele lá Pra ele falar aí Que o pessoal quer ouvir a voz dele Arrasta pra lá Pra ele lá Alô, Matoso O pessoal tá perguntando Da galera, Bela Eles tão tudo escondidos aqui Tão tudo escondidinho aqui E aí, Matoso Fala com o pessoal aí Beleza, gente Boa tarde Boa tarde, Júnior Obrigado pela oportunidade Com o Grupo Ponto X Obrigado, Sarará Deus abençoe vocês Gente, galera Muito obrigado Pelos pedidos Pelos pedidos das músicas E Deus abençoe cada um Tamo junto sempre Família Um beijo no coração de cada um Tá aí, ó Tá aí Valeu, Matoso Laís Curtindo a Rádio da Metrô Também tem a Vicky Também curtindo a gente aí também O Lelo Cantor Desafio aí, Júnior Belo A rapaziada cantar E o Sarará sambar Olha aí Abraço, Lelo Quero que tu dance aí, Sarará Quero que tu dance Olha aí, estamos aí O que mais? Tem mais mensagens aqui, gente Tem mais mensagens aqui O Oliveira Marina Curtindo a gente aqui também O que mais? Tá com a gente aí Cadê o cara? Tá aqui, tá aqui do nosso lado Aqui, gente Tem uma câmera Tem uma câmera no artista E uma no apresentador André, tá dizendo lindos Quero ver o Matoso Dizela aqui Quero te ver, Matoso A Solange aqui Quer ver o Matoso aqui Ai, tá aqui Vai ter que arrumar Esquiama pra galera Vim pra cá Dar uma parecidinha Eu vou arrumar aqui Eu vou arrumar Bom achar que eu sou Carreira Solo Rapaziada O que que sai mais aí? Vamos fazer mais um som aí Com vocês Vamos relaxa então Bora Mais uma do EP? Isso Bora Apresentando mais uma Mais uma Mais uma de Everton Moleque E Glauco Luiz Grupo Introdução também Mandar um abraço Opa Introdução Introdução Meu irmão faz parte do Quero mandar um Beijo especial pro meu irmão Aí também O Eke Ele é o vocalista Do Introdução Pô, a Introdução É bom demais E agradecendo O Glauco Nessa Glauco Luiz Também é compositor dessa Everton Moleque Glauco Luiz Tá aí Bora lá Vamos lá Um, dois, três Obrigado pelo carinho Me fecha a porta Não vá embora Ainda é cedo Não se apavora Esquece o tempo Fica comigo Só quero te fazer feliz Chegou a hora De eternizar Esse momento Nossa história De amor Eu prometo Nunca te deixar Me abraça Me beija Relaxa E deixa rolar Sente o gosto Do prazer Me abraça Me beija Relaxa E deixa acontecer Nesse vai e vem Vamos enlouquecer Me abraça Me abraça Me beija Relaxa E deixa rolar Sente o gosto Do prazer Me abraça Me beija Relaxa E deixa acontecer Nesse vai e vem Vamos enlouquecer Relaxa Tá aí Vamos bater palmas aqui Gente Valeu Mais uma Do A gente vai finalizar a entrevista cantando as quatro Sai as quatro aí Vamos vender o peixe Vamos vender o peixe aí 15 horas 36 minutos Muito boa tarde a você que tá ligadinho Estamos ao vivo aqui em Porto Alegre Alô Matoso do Pandeiro O Sessi Cláudio curtindo a gente aqui Quem mais Alex? Alex Jesus Alex Jesus Manando salve aí também Cunhado Cunhado Tiago Borges Que legal Família É eu queria que vocês falassem disso É isso que eu tava pra perguntar Você tem um fã clube lá bem forte né Como é que era o nome do Instagram lá É fã clube Mandar um beijo pras meninas Que dão uma moral aí Vamos falar o nome Sessão Você lembra de todo mundo? De todo mundo Olha lá hein Vamos mandar só pro fã clube pra não esquecer Vai que esquece da roia aí no final Mas vamos lá Marcela Negra Lu Elza Claudinha Claudinha Andréa Andréa Rapaz Vai faltar gente aí E elas tão Ana Paula não é? Beijo no coração aí de todo mundo A Valéria também Que legal cara Quando a gente vai marcar ponto X no Instagram Sempre aparece o fã clube junto né Ludmila Alô A Pamela A doutora A doutora A Andréa Que maneiro A Nilda Gente eu vou mostrar aqui Vou aproveitar aqui que a rapaziada tinha que aparecer aqui ó Deixa eu mostrar pra rapaziada Sara Vou precisar da tua ajuda aqui Alô Marcião Abraço meu moleque Tamo junto Gente Deixa eu mostrar pra vocês aí A rapaziada Tá aí ó Cantor Sansão Olha o Matoso aí Agora sim Tá aparecendo pra vocês aí Nosso Tantan Olha lá Marcação Marcelinho 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 é o mais novo O Gabriel também É o mais novo né É o mais novo jogador Mais novo Mais novo tem nove anos Matoso aqui O famoso Matoso Tá aí com a gente também Agostinho Um abraço pra rapaziada do Agostinho Isso aí Um abraço pra todo mundo né Agostinho Pra todas as casas aí Galpão também Que a gente faz um pagode lá Baringenho Velho Baringenho Velho Habib Todas as casas de show Que dão uma moral pra gente aí Aquele abraço Tá aí gente Tá aí Estamos ao vivo com o Ponto X Aqui no Estúdio do Nova Metrô 15 horas 38 minutos Vamos seguindo Vamos falando mais Do que tá pra vir aí agora né Dessa rapaziada Que já falou Já adiantou Que tá pra vir um audiovisual Essas faixas aí O pessoal já pode curtir no Spotify Fala pra gente Pra quem conheceu o Ponto X hoje Aí tá em todas as plataformas Mais digitais São meus assuntos aleatórios E eu chamo ele Ou eu ou o Heather né O Heather também Parte musical Então principalmente Pra galera que não conhece O nosso trabalho Pra dar essa moral pra gente Pra conhecer Ir lá e conhecer No Spotify Nas nossas redes sociais Isso aí Spotify, Deezer Tem no canal do Youtube também É só procurar Grupo.x O EP Grupo.x O nome do EP É Auge da Felicidade Vai aparecer as quatro faixas Da onde que surgiu isso aí Lá em 98 O que que passou na cabeça De vocês? Pô tá Ponto X É Aí a história é bonita É bonita Aí a história é bonita O que que foi a extensão? Porque assim A gente Foi assim O negócio na escola Eu não fazia parte Do colégio O Jefferson Veio buscar os instrumentos E no meio do caminho Eles falaram Pô Pegamos o instrumento do menino E não vai levar o menino Pra tocar na escola Aí teve esse trâmite Pra mim Poder entrar na escola Toquei A gente começou Um negócio mais sério O pai do Jefferson Também é um músico Do segmento também E um excelente também Compositor Então nessa época A gente também gravou O início da carreira As composições Era do pai do Jefferson Seu Wilson Mancha Mandar um abraço pra ele Mandar um beijo pro meu pai Dona Maria José Que nem eu mandei Pra Dona Zelita Pro seu Ivo Dona Maria José E seu Wilson Mancha E o nome do grupo Assim Pô Toda vez que um grupo Começa O nome é o mais difícil Toda vez que você põe um nome Quando você vai ver Passou uma semana Já tem Um nome com outro grupo Que já tem mais tempo Que você é E rolou na época A sessão Aquela ideia Tipo assim Que nem A gente vê as entrevistas Que nem o Catinguelê Pô Por que o nome do Catinguelê Aí a gente foi saber Que era por quê Por causa da música Da música Do Fundo de Quintal Só pra contrariar Só pra contrariar Os caras colocaram Aí a gente falou Pô mano Vamos fazer homenagem Pro meu pai então Que na época Ele dava as músicas Que legal cara E aí a gente resolveu Fazer essa homenagem Pra ele Que era uma música Que era até Ele tinha composto Composto pouco tempo O nome da música Era Ponto X Aí eu falei Mano vamos meter Esse Ponto X aí Que dá certo Que legal cara E aí a galera Comprou a ideia E ficou Ponto X E até hoje Todo mundo fala Que é um nome bacana Então Tá aí gente Deixa eu fazer Outra pergunta também Referências Jefferson Referência pra vocês aí É uma boa pergunta também Porque num grupo Tem Quando a gente olha de fora O grupo é muito romântico Ah não O grupo é boa É samba É tipo Encontro de batuqueiros Eu vou pro sereno A referência Pra gente Dos anos 90 Os anos 90 80 e 90 Porque Se for falar A gente gosta Acho que aqui Cada um vai gostar Um pouco de alguma coisa Mas só que Sensação é o que a gente sempre Boa, maneiro Aí vem já falando do Catinguelê Do Grupo Raça Fundo de Quintal O que você fala, né? O fundo é tipo... É a Maura É o Zeca, Arlindo O fundo é fora da curva, né? Bet O Miguel Neto, que eu sou fã Incondicional, conheci o samba através do Al Miguel Neto A gente pegou essa referência Engraçado tu falar, cara Pô, o Júnior Belo do YouTube Nada do Al Miguel Neto Nada, nada, nada Eu tenho a discografia dele completa Não mergulhei no mundo dele, né? Mas nos anos 80 e 90 Ele dominou praticamente 80 ele que lançou, né? Ele saiu do fundo de quintal Numa crescente E começa uma carreira só E ele que lançou baixo Tem a Copa de 86 Aí eu me lembro que ele era o destaque ali naquela Copa Por isso que eu te digo Em 86 eu tava nascendo O auge dele eu não peguei Depois dos anos foram passando Eu fui sempre mais do pagode E não do samba Mas Al Miguel Neto é uma referência pra muitos E ele que botou o banjo no pagode 86 Eu sou de 86 Foi esse ano que ele me apresentou Olha, vamos lá dançar no cachambu Porque até então eu escutava muito Meu pai me dava disco de Elvis Presley É, eu escutava isso, cara Beatles, eu escutava isso aí Sim Entendeu? Aí uma vez nós andando Meu pai me levando pra escola Se não me engano Descendo Meu pai mudando de estação no carro Daqui a pouco o papo parou naquele Olha, vamos lá dançar Meu pai, para Foi daí pra lá Maneiro É, eu nem te perguntei Porque o Jefferson falou Que tu já tinha instrumento Já tinha um grupo? É Já 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 tinha um grupo Já tinha um grupo na rua Novão Inclusive os instrumentos Se eu te contar como que eram Não, foi fabricado caseiro Foi feito de calha Sério? Foi O que que eram os instrumentos, Jefferson? Eu tinha Tantão, pandeiro Tantão, pandeiro, repique Rebolo, repique É, repolo, repique Tantão e pandeiro Tinha tudo Pô, você tem um Cara de novo, né, Sarará? Carinha de novo 98 você já tá 98 você tinha o que, Jefferson? 98 eu tava com 17, quase 18 Já tinha mais, né? É Já tinha quase 20 Quaseada Então, né, Sarará E o Marcelinho também Aí eu vi dar essa moral É, falando de referência O pai dele fazia parte do grupo, né, Marcelo? Grupo Barracão Aham Deve ter até CD Eu acho que ele deve ter o CD Deve ter o CD lá, então No canal É, o Marcelinho Não duvida O Marcelinho fez parte também do Do Mania de Viver Do Mania de Viver Mandar um abraço pra rapaziada também Isso Firmeza, né? Aí a gente arrastou Arrastou ele E o nosso cavaco lá atrás Que fala pouco lá, tá? É o Eder Tava no Já começou no Ponto X? Não Não, já teve um antes Eu mordei bastante É Começou assim Eu fui no show no Ponto X Ó, pode chegar mais perto ali Aham Eu morava em Bauru Aham Sempre morei em São Paulo Fui morar com o Mãe Pau em Bauru Aí tava o inisamba daqui Dali, não tocava nada Nada, nada, nada Não que agora eu toque Na verdade é essa Aí eu voltei pra São Paulo Falei, pô Tava no interior Um monte de grupo bom Eu queria saber Um grupo referência aqui Da cidade Falei, pô meu Tenho nove horas que acabou Mas tem o Ponto X aí Que tá dando trabalho Eu comecei a acompanhar o Ponto X Pegando amizade daqui e dali Até no fã clube Eu participava de No ônibus Olha que legal Aí eu fui num show grande E falei pra um amigo meu Mano, eu vou tocar cavaquinho Nesse grupo aí Mas eu nem tinha cavaquinho Ele queima A estrutura dos caras Porque não era essa formação aqui Os mais antigos aqui É o Samson e o Jefferson Eu sei a história Bem dizer quase toda Que eu acompanhei bastante Passou um tempo Tô tocando cavaquinho No Rosimeire Onde o Zé mora Mora lá em Tampeli E ele namorava uma pessoa lá E de madrugada Eles escutavam um barulhão Aí eu falei mano E tem uma vaga Pra tocar lá E ele vai dizer Eu falei Eu já era um moleque Que tá ficando Eu falava Mano, esse maluco é louco 3 horas da manhã O camaco Aí quando eu ia embora Ele passa Vem aí Esse moleque é doido 3 horas da manhã Arregaçando Sozinho na rua Aí passou um tempo Montei um grupo Não deu certo Comecei a rodar E as coisas foram fluindo Aí mandar um abraço Pro Nilton também Que eu fiz parte Do sol do samba Foi lá onde ele me apresentou Zeca Pagodinho Quer tocar cavaquinho E escutar isso aqui Passou um tempo Quando eu fui ver Eu tava fazendo freelance E rodando, rodando Pinto uma oportunidade De ir pro Pontes Lá eu fui E a gente tá aí 10 anos já lá Por aí Que legal Agora é o tempo que eu conheço Antes de entrar Que maneiro Não acordou ele Mas de madrugada Tem uma parada Dá pra ver de longe Uma parada de lealdade Em vocês A amizade é muito forte 10 anos junto Graças a Deus Porque tem menos tempo Tem 9 anos E vocês dois Boa tarde família Sarará Tem MC Binho do Sul Oficial O que mais tá com a gente aí Que simplicidade Diz a Solange Que tá curtindo a gente Salve sempre Alex Jesus Boa tarde aí O que mais Tem pedido música aí É, tão pedindo música O que vai sair aí gente Com você Já vai pensando no make A gente vai ter que ir de música aqui Parabéns aí meninos Entrevista top Diz a Marilene Curtindo aí Tá me espantando aqui A mulherada Ah, tá cheio De Itapevi Para o Brasil inteiro Tá aí rapaziada O Caramess É, que o Instagram Não separa aqui O nome Caram Tá curtindo a gente aí O que mais? Tem a Caranogueira do Samuzanato Tá vindo com a gente É Não consegue abrir um ângulo aí Pra todos Não, não conseguimos Vitória Tava no Face Quando tava no Face Tava lindo Agora a gente tá indo pro Instagram A gente não consegue A hora consegue filmar só Rapaziada aqui O que vai sair aí? Temos de dar amizade aqui Pediram amizade Vamos fazer amizade então Tá bem? Faz tempo Com vocês Pode ser bloquinho Pode ser de uma atrás da outra Com vocês aí Vamos uma amizade aí Oferecendo pra todos Os nossos amigos lá De Itapevi Da Zona Oeste No geral Geral A todos os amigos aí Que fortalecem o nosso movimento Pessoal daqui de Porto Alegre E a gente vai voltar em breve Agradecendo a Rádio Nova Metrô Que oportunidade A gente tá feliz demais Tamo junto Vamos lá A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar O teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar O teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo Alô Genovelo, alô Sarará Alô Genovelo, Sarará Tá aí ó, mutei o Sarará Mutei o Sarará que ele tava cantando alto aqui Agora sim Sarará Acontece comigo sempre Tá aí gente, pessoal gostou de música Já vai pensando em mais músicas aí Que a rapaziada tá com o Repic, tá com o Tantan Tá com o Pandeiro, tá com o Cavaco Pandeiro fala sozinho né Rapaziada, tô sabendo que Essa descida pra Porto Alegre, falar sobre isso agora Essa descida pra Porto Alegre ela só aconteceu Porque vocês remanejaram lá Organizaram, como é que tá essa agenda aí Do Ponto X em São Paulo Então temos Temos algumas casas fixas aí E a gente teve que Teve que colocar outros grupos No lugar, os parceiros Pra gente tá vindo pra cá Inclusive amigos nossos né Um abraço pra todo mundo, grupo de última hora De última hora o nome do grupo? De última hora Rapaziada da hora, muito bom Eles estão vindo bem, a gente tá apoiando aí Os meninos também, então quero mandar um abraço pra rapaziada Que tão sempre dando aquela força O grupo Frisarch também é da nossa cidade Mandar um abraço né Grupo do nosso jeito, tem bastante gente lá Muito boa E a gente fez isso pra tá vindo aqui né Porque na verdade a gente tá realizando um sonho também Porque o espaço que você dá é de muito difícil Pra gente, pra grupos que não tem nome ainda né Então é Como é que é isso cara Vocês tem uma corrente aqui E suma importância Esse espaço que você dá Para os grupos aí Que a gente sempre acompanha Sempre tá vindo novidade Então Só tem a agradecer mesmo Quer saber de novidade do samba Vem pra rádio novamente É isso aí compadre Assim é Gente, queria até falar aqui sobre isso né Rapaziada desceu pra Porto Alegre Já volta amanhã Tem show amanhã já Porque você vai voltar amanhã Tem show amanhã Amanhã não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Mas tinha Mas tinha Mas tinha Cajamar né Caraca Inclusive mandar um abraço especial Pra rapaziada lá do Espeto Avenida Espeto Avenida Senhor Clóvis também Senhor Clóvis também Isso Que a gente faz o samba lá em Cajamar Cara, deixa eu te fazer uma pergunta Sansão Essa Tu que já viveu isso Tu viveu mais do que Na verdade Eu e o Sarará A gente É fã do pagode né Tu viveu essa parada Fechar a caixa aqui Fechar ali A alta da trans Depois a trans Deu uma diminuída A 105 A Glades Enfim, agora tem a exclusiva lá Tem a Tri Tem a Gazeta A própria Patrícia Tá onde a Patrícia agora? Ela tá na A gente A Rádio Ela tá na web Ela tava na web dela E tava na Band também Saiu da Band já Até onde eu sei Tava na Band Acho que ela saiu Agora também tem a WFA Que tá fazendo um trabalho legal O Jorge Toda a turma Tu que viveu essa cena toda O auge do 90 O 2000 ali Com o sujeito moleque Com inimigos HP O 2010 ali Que surgiu em outros grupos Agora o menos é mais O de propósito Eu queria que tu falasse aí Dessa diferença O que que era melhor O que que era difícil Tu consegue nos explicar isso Eu só curtia Eu curtia pagode Eu comprava o CD Eu não vivia a noite Tu sim Cara Os anos 90 foi ouro Tem que falar Isso aí é Sim A gente veio até no carro É o Jefferson também É o Jefferson também Eu coloquei no carro Algumas coisas A gente tava até vendo Um vídeo do Do Catinguele No Bem Brasil No Bem Brasil Você é louco Era em São Paulo aquilo lá É São Paulo Todos os domingos É Sesc São Paulo Era demais Demais aqui A gente não sabe Por que que para Essas coisas São umas coisas Que não dá pra entender Então assim Os anos 90 É uma coisa Muito especial Mas assim A gente A gente viu Acompanhei o negócio Lá em cima Depois deu aquela estagnada Mas cara Hoje Nós como um grupo Ainda que não tem Um prestígio Nível Brasil Essas coisas A gente deve muito A todos esses outros Que veio depois Entendeu E até hoje A gente deve Cada um vai puxando Cada um vai puxando Uma turma do pagode Segura um rojão Muito grande E vem vindo Agora tá a rapaziada De propósito Menos é mais Eu encaro o samba Como vida Então pra mim Todos teve a sua importância E tem a sua importância Sou fã de todos Eu assim Até entrando num assunto Às vezes delicado De falar Referente a Esse movimento Depois do Exalta Tem o antes E o pós-Exalta Porque o Exalta Representava São Paulo De uma maneira E aí ele sai do cenário O Thiaguinho E o Pericles Continuam ali Fazendo a cena Deles O Exalta O Brilhantina E o Tel Se unem E vão pro Pagode 90 Junto com o Salgadinho Com o Grigor E o Márcio Márcio Arte E aí O Turma do Pagode De uma certa forma Se segurou Como o maior grupo De São Paulo Hoje a gente tem o Clariô Hoje tem o Voxereno Pichote também Ah, Pichote Pichote É, então Nos anos 2000 Nos anos 2000 Lá em São Paulo Tinha Vamos botar Quatro pilares Nos anos 2000 Foi Turma do Pagode Grupo São Prazer Sou Moleque Do nosso Verdade Sou Moleque Sou Moleque Turma do Pagode São Prazer Exalta Ficou quatro Eu lembro que ficou quatro Não era o do Miltinho Percepção? Não Tinha, tinha, tinha Mas os caras Que eram Doce Encontro Turma do Pagode Pichote São Prazer São Prazer Acho que era Tinha quatro Mas não vou lembrar do outro Mas assim Os quatro era Fazia ali Que segurava o Rojão Onde ia Até hoje Onde vão É casa lotada Graças a Deus Mas assim Nesses anos 2000 Foi essa rapaziada Depois Passou um pouquinho Do Jeito Moleque Também, né? Do Jeito Moleque Depois É, o Jeito Moleque Acho que foi depois 2006 Foi 2006, é É A gente curtiu Os pagodes, né? Cara, é muito louco Isso É o viagem Assim, nessa Porque como eu sou de Porto Alegre E volto a falar A gente muito Viveu essa cena, né? A gente não A gente acompanhou de longe O próprio Estraves Saiu do Rodriguinho Aí o Rodriguinho Vai pra um lado O Estraves Depois se encontra de novo O Doce Encontro Ali na frente Saiu o Éder O da melhor qualidade Saiu o Cleverson Então foram muitos grupos Na cena de São Paulo Sensação Que vocês citaram A gente ia nos pagodes Então é coisa que Vocês viveram aquilo ali Conexão 30 quilômetros Que tu falou De Itapevia Até São Paulo É O que é? Em tempo O que é isso? De carro De trem Vamos botar Mas de trem Que é mais longe Tava uma hora de viagem Uma horinha Então não dava pra ir curtir Um camisa Botiquinho do camisa E depois Chegava às 7 horas da manhã A casa É Vocês viveram toda Viveram toda essa parada A gente ia Ficava lá Até o final A gente ficava até 8 horas da manhã Pra ver a última atração Que era o Belo Ficava até Último é o Belo Até 8 horas da manhã O dia amanhecer Você chegava lá Tipo 10 horas da noite Que maneiro Cara Eu queria ter o dia dessa parada Inclusive A galera tá pedindo Pra mandar um abraço Para os integrantes Que já passaram Pelo Boa Fala aí Pela nossa Tem bastante gente Vai dar tempo De nós chegar em São Paulo De novo Então Mas quero mandar um abraço A todos aí Tá Meus amigos Nossos amigos aí Que ajudaram A fortalecer o nome Do Ponto X Que passou bastante gente Por aqui Vou começar lá no começo Josinaldo Você vai lembrar? Josinaldo Denivan Alemão Eu já falei isso aí Neguinho Tuca Tuca É Perisvaldo Que tá aqui mandando Quero mandar um abraço Pro Peri especial Que esse neguinho aí É embaçado Paulo Batera Paulo Batera Esse neguinho embaçado É Bom demais Conhece? Não O O O Gé Paulinho Trindade Marquinhos Ribeiro Nossa senhora Renato Cardoso É Ioiô Cidinho Bomba Leandro Anderson Boca Anderson é Que é o Boca Também A do início O Gé Boca de Pelo Ele mesmo Mentira Brincadeira É que o Marcelo Que inventou isso aí Boca de Pelo O Marcelo ali Que colocou esse apelido dele Ó Tá escondido ali O Alexandre Joe Zélio Cruz Zélio Baldar Luciano Fabão Fabão Foi uma turma Que legal Foi uma turma É porque a gente era assim Quando Bem no início É um negócio engraçado Só pra contrariar Acho que tinha menos gente Que a gente Negritude Júnior Só pra contrariar Era só a gente Tinha cara pra tocar Até caixa de fossa É Pra ter uma ideia Tinha dois violão Às vezes fazia showmício Um negócio grande Dois violão Dois violão Dois cavaco Serginho 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 Clone do Rodrigo 15 horas 58 minutos Estamos com a rapaziada Do Ponto X aqui Pessoal Deixa eu fazer uma pergunta Pra vocês aqui Aquela assim Tá morno Vocês chegaram no pagode Fizeram ali duas, três O pessoal tá morno ali O que que sai aí Vocês se olham Meu vamos fazer aquela Pensa nessa aí Eu vou ler os recadinhos aqui Pra gente fazer mais um som Aqui pro pessoal E depois eu quero a última Que falta do EP Tá Mas vamos fazer mais duas faixas Pode ser Abraço aí pra Marcela Que tá curtindo a gente Sarará Me ajuda aí Bruninho Sanção é brabo Dizela aqui Bruninho também Bandeira com a gente Alex Jesus Tá mandando parabéns Pra rapaziada O Diego Mota Deixa eu falar pro Diego Diego Mota A gente já fez aqui A auge da felicidade A primeira faixa Qual o nome da primeira faixa? Auge da felicidade Auge da felicidade Falei certo Já fizemos tudo por nada Que ele tá pedindo aqui E já fizemos a terceira Que é Relaxa Relaxa Mais um dia com você Priscila também tá com a gente Parabéns aí A Ana Ana K. Silva Curtindo a gente aqui Mandando parabéns pra vocês aí Amamos ponto Deixa eu fazer Pensaram aí? Pensaram já aí? Já pode sair? Então depois eu faço essa pergunta aqui Bora lá rapaziada Com vocês Alô Cris Alegria Vamos lá Palma da mão 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 Quem curte Você mexe no amor Chegue em frente Não se apavora Se na vida Encontrar sabor Vai saber Esperar só uma hora Quem curte Você mexe no amor É que você mexe no amor Se na vida Encontrar sabor Vai saber Esperar só uma hora Às vezes A felicidade Demora A chegar Aninha Que a gente Não pode deixar Sonhar Guerreiro não pode Da luta E não pode Correr Ninguém Vai poder Atrasar Quem nasceu Pra vencer É dia De soma Do tempo Pode fechar A chuva Só vem Quando tem Que mulher É preciso Aprender Na vida É preciso Aprender Se colhe Tem que plantar É Deus Quem aponta A estrela Que tem Que brilhar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mete o bem E vai na fé Pega essa cabeça E vai na fé Pode acreditá que o novo dia Vai ganhar Sua hora vai chegar Alô sarará Alô sarará Que beleza sarará Pega essa cabeça Mete o bem E vai na fé Pode acreditá que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Tá aí gente Ele tava se segurando aqui Matoso Tava se segurando Chagou no sapatinho Incrível Que legal gente Estamos aqui com Ponto X 16 horas Um minuto Rapazela que chegou Hoje em Porto Alegre E volta daqui a pouco Para São Paulo Onde Final de semana que vem Tem mais A gente tá vivendo aí o carnaval Vocês estão envolvidos com o carnaval lá? Não É distante né? Um pouco É um pouco distante É complicado por causa da agenda Mas a gente tem esse sonho aí De um dia sair todo mundo juntinho Aí numa escola de samba É mas infelizmente não dá Por causa de ensaios né? Sim A gente fez algumas coisinhas né? Participamos do Botequim do Camisa Opa A gente tem um carinho muito grande também Por lá O pessoal lá Onde tudo começou É Tá aí E deixa eu falar de futebol aqui Você sabe que em 2005 Vocês meteram a mão no Inter né? Ah isso aí Isso aí não dá nem pra conversar Porque foi uma vergonha Porque é Foi uma vergonha Foi uma vergonha A gente pega Chega um corintiano Chega um corintiano Aqui a gente pôr Aí o cara faz É preso né? Depois prenderam até o juiz Eu nunca vi O cara sofre o pênalti Mas expulso Aí para Para com tudo né? É legal A gente é amigo até aqui Não Mas isso aí não tem como né? Isso aí não tem como falar Só aí não Aí não tem que Tá aí gente Estamos aqui com a rapaziada Muito alto astral Essa turma Tá aí No canal oficial Da rapaziada Já se inscreve lá Ponto X Grupo Ponto X Bem fácil de achar Inclusive no Instagram Também é muito fácil de achar E você já fica por dentro Aí das novidades Dessa turma Dessa galera Né Sarará? Essa rapaziada é muito boa Curtiu né Sarará? Já vi que tu curtiu Já curtia aqui né? A música deles Agora ao vivo Parabéns aí Tá aí ó Dança Matoso Cláudio Tá falando aqui Cláudio Temos uma onda aqui Temos uma onda aqui Quem é Sarará aí ó Robson Já segue lá o Sararazinho Sararazinho Apresenta comigo aqui Todos os dias De segunda a sexta A partir das 17 horas O programa Alô Metrô Inclusive A gente sempre toca aqui O Ponto X Ponto X também aí Tá na página aqui O Ponto X Mandando abraço aqui também Quem é o Sarará? Diz aqui o Robson Sou eu Aí o pessoal perguntando O nome do Cavaco Qual o nome do Cavaco? É o Hedder do Cavaco Parece o Viola do Corinthians Quando vem essa aí Quando vem essa aí Qual é o nome aí Alguma coisa Ou tá uma traditil Ou se interessar Opa Vem comigo Ela tá assistindo É tá aí Tá aí Tá aí Quero mandar abraço aqui também Pra Letícia Ferrugem Abraço aqui pro Ronaldo Que tá curtindo a Rádio Metrô O pessoal aí do nosso WhatsApp WhatsApp tá aí ligadinho Sorriso de gravata aí Tá ligado com a gente também Quero agradecer e avisar Que Hoje né gente No distrito Tem samba Hoje no distrito É verdade É o pagode do distrito Aí com o Grupo Fina Então a gente vai ficar Vamos ficar então Tem aí Grupo Fina Pata de Urso O Rodrigo Queiroz Também vai estar se apresentando Lá no distrito Arena Hoje sábado A partir das 22 horas Lembrando que elas São 20 reais Até a meia-noite E eles 30 reais Até a meia-noite Depois sobe 5 reais Aí a entrada Masculina e feminina Avisar também Que dia 1º Tem samba do trabalhador Você quer curtir aí Louca sedução Grupo Fina E a rapaziada Do grupo SOS Tem samba do trabalhador Dia 1º de maio É a gente Parece loucura Mas domingo que vem Já é maio Já é maio Que loucura Que loucura É verdade Que loucura Tá passando muito rápido Tá passando muito rápido o ano Gente Vamos fazer mais um som aí Posso pedir mais uma? Posso pedir essa do EP Que não saiu ainda? Vamos agora Vamos? Quero curtir essa aí Quero conhecer essa aí Qual o nome do som? Mais um dia com você Mais um dia com você Bora lá É tão bom acordar Em um lindo dia de sol Olhar o céu azul Ver o desenho das nuvens Sentir o teu calor Ouvir do som do mar Poder dizer O quanto te quero Eu fico a te olhar Perco a noção do tempo Imaginando o quanto dura O sentimento Chego a me machucar Vejo o pôr do sol Eternizando Nosso momento Você me deu a mão Me fez acreditar Quando eu posso ser feliz E sonhar Mais um dia com você Me fez Aprender a viver Você me deu a mão Me fez acreditar Quando eu posso ser feliz E sonhar Mais um dia com você Me fez Aprender no laia Lá, 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 Valeu, Pô do X Tá aí Maravilha Dá um abraço, Rafa Leme Rafa Leme, esse compositor é embaçado também Muita coisa boa também Rafa Leme Rafa Leme é bom demais E a Relaxa, vocês não falaram o compositor Relaxa, Everton Moleque e Glauco Luiz Glauco Luiz Glauco Luiz em introdução Falaram sim, do Glauco em introdução Introdução tocou uma música aqui Que era com a participação de uma menina Lembra daquilo? Muito sucesso lá também Tocou muito lá? Muito Essa aí mesmo, pode de novo pra nós O grupo do meu irmão faz parte hoje Bom demais Vamos lá, vamos um pedacinho Bora, olha aí Olha aí, rapaz Alô, é Quem sabe fazer o vídeo? Alô, pra fluir, rapaz Alô, do bicho Alô, alô Mas toda vez que eu te vejo Mas toda vez que eu te vejo Me desperta o desejo Uma louca vontade De te ver É isso Sinto sua falta Sinto frio e a solidão Preciso tanto dos seus beijos Vem, não demora, meu amor Se revoce o desejo Se revoce o desejo Não se segura Vem pra mim Me desperta e sinta a emoção De ser feliz É, rapaz Alô, é Porque essa música é altinha Ela é alta e tocou muito aqui Tocou muito aqui Eu quero mandar um beijo especial Pro meu irmão Que ele faz parte do grupo aí Vocalista da rapaziada Então desejar Tudo de bom Sucesso pra rapaziada Do Introdução Beleza? Nossos irmãos aí E a todos os grupos aí Da quebrada lá Todos da região Pra gente não esquecer ninguém Isso aí Aí, Sarana Que voz é essa, né? Passamos de botão aqui Que voz é essa, hein? Tá aí Melhor de Itapevi também Chegar a mensagem aqui É a Sol Cavalcante Rildo Rildo Cavalcante Curtindo a gente aí Os melhores Diz a Laís Curtindo a Rádio Nova Metrô Que mais? A Sandra Rodrigues também Conheço É, conheceu Ela só tocou muito aqui Cecília, amém 2009, eu acho 2009, 2010 É coisa de Foi na mesma época Que o Só Ideal Estourou aqui também O Só Ideal Tinha música Que até o Pixote Regravou depois É Recado das Estrelas Recado das Estrelas Que é boa demais também Me lembro disso Me lembro que essa rapaziada Tocou muito aqui Não sei chegar a descer Chega a descer pra Porto Alegre Acho que não, né? Não lembro É boa demais essa música Tinha uma cantora Que fazia um feat nessa música Tem uma cantora Que divide a faixa com o cantor Acho que até foi na Fizeram uma entrevista Ou fizeram um videoclipe Minha memória Eu não tomei o remédio hoje Eu nem dormi O remédio da lembrança Ficou lá atrás Lá em São Paulo Mas tem muita coisa Mas tem muita coisa Molecagem tem muito sucesso lá Lá em São Paulo, né? Molecagem tá Michel Michel, nosso parceiro Abraço pro Michel Abraço, Michel Participou do Ratinho Faz um mês atrás 45 dias Participou lá do Ratinho também 16 horas, 10 minutos Estamos chegando aqui Ao fim da entrevista Com essa rapaziada Alto astral Muito bom Obrigado aí a toda a turma Que participou com a gente E agradecer também Vieram diretamente de São Paulo Estão conhecendo o Porto Alegre Trouxeram o casaco Eu vi que veio Foi ótimo, pessoal Veio o casaco Eu parei esquecendo Já quase esqueci minha mantinha Lá no motel Eu já voltei pra buscar É, aqui tem isso, cara Não vou falar aqui Ah, não, não precisa Porque aqui Tá quente Do nada Já fica frio Já é demais Já chove Quem sofreu aqui Foi o Jefinho do Exalta Minha nossa Deu pena Deu pena Deu pena Desceu sem nada Teve uns caras que veio de bermuda E outra, né E o show E o show era sem O palco era aberto E sereno Nossa É, foi louco Foi louco Maravilha E as músicas do Jefinho Tudo lá em cima também Imagina, né O mundo tá girando Abraço, Jefinho Posso mandar um beijo especial Aqui também pra Cris E pra Carol Um beijo Tamo junto, neguinho É nóis Que legal, hein Foi top a entrevista Que legal O pessoal curtiu Alô, Biraci Bruno Biraci e o Brunão Que faz parte nessa sessão Patrick Faz parte da equipe aí Faz parte da equipe Onde a gente tá aí Os caras dão uma moral pra gente Então um beijo no coração Um beijo pra minha mãe Se não Ela falou Se você não mandar um beijo Não vai rolar aquela janta Então um beijo Que legal, cara Gente, só a última pergunta aqui A gente precisa fazer Pro pessoal que quer Já seguir E saber Quando é que saem As novidades aí O que que tá previsto Já falou Por cima vai sair um audiovisual Né, Jefferson Isso Mas pro finalzinho do ano A gente tá preparando aí Escolha de repertório Quem vai produzir e tal Pra gente tá fazendo esse projeto aí Dá um trabalho É a nossa sessão Isso Do meio do ano pra lá Já começam os trabalhos, né A partir de maio agora Porque falam que É só depois do carnaval Então o carnaval já tá acabando Aí vem tudo certo Vem tudo certinho É, o carnaval tardou Mas não falhou dessa vez Não falhou Graças a Deus Graças a Deus Lançamento aqui Na Rádio Nova Metrô Cara, tem muita coisa Tem muita A cena de São Paulo Até te digo De lado B Tocou muito aqui Depois a gente vai trocar um papo Aí sobre amizade colorida Do Tô à Toa E também tinha o Unidade na Pegada Tocou muito aqui Igual a Você Que é uma música Que o Rodriguinho produziu também Muita coisa tocou aqui Que às vezes eu viajo nessa Tipo lá em São Paulo Os caras nem sabem Que tocou aqui Essa do Unidade na Pegada Eles estavam aqui Tipo assim Agora Dois meses Eles já voltavam Com casa lotada Foi o grupo Que o Rodriguinho produziu Agora o Rodriguinho Inclusive lançou ela Com a participação Do Ferrugem Igual a Você Não consigo mais dormir sozinho Volta de carinho Essa música tocou muito aqui E tem muito lado B De vocês lá Que pode Convidar o Gil Nubel Para ajudar no repertório Repertório Porque isso conta muito Entrou agora um grupo aqui Chamado Anseios Que é lá da hora de vocês E botaram Sou eu quem faz Amor com você Essa é top Os lados B Loucão Ninguém fez Eles botaram Que rola legal Pessoal se amar Eu curti muito Que legal Duas mil Olha aqui Não Duas mil 21 mil Oitocentas e dezessete Coraçãozinhos Olha ali 21 mil Haja coração Isso gente Obrigado Aproveitar também Podemos mandar um beijo Para os nossos filhos aqui Claro Sabe né Como é que funciona Então eu quero mandar um beijo especial Para o meu filho Yuri Para o meu filho Júnior Quer falar ou é Vem aqui Aparece aqui também Quero mandar um beijo Para o meu filho Tales Henrique Para a minha filha Ana Luísa E para a minha esposa Pamela De novo um beijo Legal Chega aí Marcelinho Chega aí Vai lá Vai lá Marcelinho tem também Ele tem Ele é novinho Mas ele tem também Tem também Ele é não Mas ele tem Boa tarde Queria mandar um abraço Para os meus filhos Minha filha Luma Filha Malu Yuri E minha esposa Luana Tamo junto Tá legal Eles que dão a moral Para a gente Estar seguindo Nesse projeto Fala aí Sessão Vixe É complicado hein Vamos lá Mandar um beijão especial Para a Paloma Para a minha netinha Que está para vir Em Eloá Para o meu filho Baterista do grupo Patrick Para a minha filha Pamela Para o meu pai Ivo Para a minha mãe Zelita Para o meu irmão Wagner Minha cunhada Suelita O filho é baterista Do Ponto X Que maneiro E aí Matoso Só faltou tu Matoso Deixa eu falar No cantinho romântico Mandar um abraço Primeiramente Para minha esposa Solange Meu filho Benjamin E o meu filho Miguel E toda a minha família Que está lá Tamo junto família Vamos para cima Que legal Matoso Famoso Matoso Com a gente Suco de malte Valeu família Pelo carinho de vocês Muito obrigado Por você estar Fortalecendo o nosso movimento Tentando ajudar No nosso sonho Valeu Os últimos recados Lembrando que amanhã A partir da manhã Segunda-feira Na verdade Ela já vai estar lá No Youtube Para você curtir Para você acompanhar Se perder o início E tal Porque agora no Instagram Ela não está ficando Mas eu quero agradecer A todos que participaram Com a gente Muito bacana Muito bacana Obrigado Obrigado pelos coraçãozinhos Também Muito obrigado E eu abri a entrevista Falando disso Dessa corrente Desse engajamento Que o Ponto X tem Por onde ele vai Onde vocês devem dar A entrevista Essa turma vai junto Graças a Deus Parabéns gente Isso é Não tem preço Não tem preço Mandando também Um abraço especial Para não esquecer Essa sensação Que eu falei assim Mas a gente não pode esquecer De falar de uma pessoa Que infelizmente Não está mais entre nós Mas sempre deu uma moral Para a gente Que é o Junião E a família dele Sempre deu aquele Aquele apoio Para a gente Então quero Mandar um abraço especial Para a família Dizer que a gente Por onde estiver A gente vai levar O nome do Junião Porque ele sempre Incentivou o grupo Hoje infelizmente Não está mais com a gente Mas A família dele Tem uma importância Demais Para o Ponto X Isso aí Marcela Serginho Família Isso Todo mundo lá São importantes demais Na nossa vida Também Tá aí Pensa numa Que a gente vai finalizar Nosso programa Gente mais uma vez Obrigado Segunda-feira De volta aqui Segunda-feira Vamos estar a partir Das 9 horas da manhã Com o Zezé Maravilha Um beijo Às 14 horas tem a Juvieira Às 17 Júnior Bela e Sarará Fazendo o programa A tarde Mais uma entrevista Em Sarará Essa aqui foi boa demais Essa foi ótima Geralmente é 40 minutos A gente está aí Uma hora e 20 Já com a turma E obrigado a você Que participou com a gente Posso dar uma coisa? Parece o Poetinho da Serrinha Poetinho da Serrinha O Viola E o Poetinho da Serrinha Viola Nada a ver Viola O Viola é jogador Obrigado Obrigado a você Que está do outro lado Obrigado pela companhia Segunda-feira A gente está de volta Valeu Obrigado gente Vamos saindo aqui Com o som do Ponto X Rapaziada Que volta hoje Para São Paulo E logo logo Vai estar descendo Novamente para Porto Alegre Se Deus quiser Esperemos vocês O que você escolheu? Deixa eu ir à luta Faz parte também Pode ser Alô Leandro Leandro Leache E sozinho eu sigo Nas horas da vida Sem pedir licença Pra continuar E sozinho Com essa luta Vira com vadia Deixa eu ir à luta Não posso parar E sozinho Eu sigo Nas horas da vida Sem pedir licença Pra continuar E sozinho Com essa luta Vira com vadia E se eu ir à luta Não posso parar A vida não tá fácil E sozinho não A alegria virou lição A atenção Mas nem são A agressão 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 Deixa eu ir à luta A agressão A agressão A agressão A Ana Obrigado Obrigado gente Obrigado todo mundo Por esse grande programa Bora lá de ponto X Tudo por nada Feito rapaziada Valeu Obrigado pelo carinho Jorobero Sucesso Vamos juntos Bora lá Bora lá gente Chegue dia Tamo de volta Alô galera Nós somos do grupo O do X É isso aí Também estamos ligadinho Na rádio